Música Uma comitiva da Alemanha esteve hoje no Palácio Piratini para um encontro com o governador José Ivo Sartori e representantes das agroindústrias gaúchas. O vice-ministro da Agricultura e Alimentação da Alemanha falou sobre o termo de cooperação que já existe entre o país e o sistema Sescopio-Sergs, expectativas para o futuro e também convidou o governador para ir até a Alemanha. Conhecendo o mundo das cooperativas alemã e aumentar essa cooperação técnica dando continuidade a esse trabalho que é o Sérgio que vem fazendo e que nós possamos também junto com o governo do estado as secretarias que estão envolvidas com o desenvolvimento econômico e da agricultura e o cooperativismo possam estar juntos para avançar nesse campo. O acordo de cooperação bilateral do Sescopio com o país europeu visa entre outros objetivos aproximar das propriedades gaúchas as experiências de sucesso das cooperativas agropecuárias alemãs. O acordo vem trazendo resultados positivos para o Rio Grande do Sul. Nós já temos intercâmbios acadêmicos permanentes, vários alunos nossos visitaram as universidades alemãs, permanentemente intercambiamos experiências de professores, já criamos muita tecnologia na área de conhecimento e de controle de gestão de cooperativas, isso a Alemanha é nota 10, vamos dizer assim, e essas parcerias internacionais nos levaram a aperfeiçoar permanentemente os nossos conhecimentos na área cooperativa.